Boa tarde a todos que me assistem e me acompanham no canal Roberto Orquídeas Sejam todos muito bem-vindo A você que está chegando por aqui Já se inscreva Já assine o sininho das notificações Coloque para todos Assim que publicar um vídeo O Youtube estará te notificando Para você acompanhar todos os meus vídeos Os meus Minhas florações O cultivo das minhas orquídeas No final Comente e compartilhe nas redes sociais Facebook, Whatsapp com os amigos que assim gostam de orquídeas como nós E não se esqueça de deixar o seu like Quanto mais like vocês deixarem, melhor é Então bora lá Visualiza, já lembra do joinha Clica no joinha, deixa o joinha lá Ok? Então bora para o vídeo Hoje eu quero mostrar mais uma vez É a segunda vez que eu mostro essa planta florida Tá? Trata-se de um simbuild E... Tá aí A haste com vinte e três botões Tá? Vinte e três foios Né? Que agora já tá aberta Acho que tá quase tudo aberto, né? Todo aberto Um botão apenas que a gente ainda não acabou de abrir Ó Tá praticamente todo aberto Muito bonito Uma haste floral Enorme Essa quantidade de flores que tá aí Muito perfeita Né? E para a minha surpresa Observe aqui, ó Olha onde já tem outra haste Vai terminar uma floração e vem outra Essa planta aqui Essa planta aqui Eu tava olhando no Instagram Perdão Ah... Uns dias atrás ali Fazendo uma comparação ali Essa planta floriu em abril de 2019 Floriu em julho Agosto, se não me engano De 2019 Veio uma outra haste Aqui ao lado, ó E floriu em janeiro E veio essa haste ao lado aqui E tá florida agora em abril Então Tô tendo frequência De floração na mesma planta E Para a maior surpresa A outra já tá vindo ao lado aqui Então Essa daqui vai acabar E já tem a outra aqui já Com floração E eu espero que venha mais, né? A surpresa aqui com essa planta Tô sendo assim Tô ficando Muito feliz com ela Que eu queria fazer o replante Dessa planta Tirar ela Plantando um vaso maior Bonitinho Igual essa que tá O fundo aqui, ó Tá? Essa aqui também tá vindo Com haste floral ali Mas Não vou mexer não Porque vai que eu atraso A floração dela Então vou deixar ela quietinha Aqui nesse mesmo vaso aqui Tá? Lembrando que o replante Doce simbio tem que ser vaso Em forma de cone Fundo Tá? Pode ser que tem um balde Como tá dali Mas tem que ser aqui assim Em forma de cone Fundo, né? E o que eu tô percebendo É que ela tá gostando De ficar apertada Né? Pode perceber Que ela tá bem apertada E é o que eu tô gostando também Além dela Eu também tô gostando Porque ela tá florindo sempre E ela vem ter feito replante Desde a primeira floração Não fiz Veio a segunda Não fiz Veio a terceira Não fiz Veio a quarta Não fiz Agora a quinta floração Não fiz E veio a sexta Aqui Consequentemente Não vou fazer outra vez Tá aí É o que eu tô gostando demais Né? Então tá aí, ó Pela segunda vez Em 2020 Florida Simbuild Um tom de cor Que muita gente aí Tá falando que é bonita Demais da conta Eu agradeço muito aí A todos aí Que viu fotos aí no Instagram Que viu no status Nos stories, aliás Né? No WhatsApp também Quem tem meu WhatsApp aí É... No grupo do WhatsApp Que eu tenho um grupo também Tá lá Maiores informações Dúvidas aí Se não quiser tirar aqui Na descrição Na descrição do vídeo Pode tirar lá Aqui nos comentários Pode ir lá no direct Do Instagram Então Instagram também Pode chamar por lá Que a gente conversa por lá Tá? Então tá aí, ó Meu simbio de florido Pela segunda vez Em 2020 Planta que gosta de Calor durante o dia Uma temperatura variando aí Até os 35 graus durante o dia E a queda de temperatura À noite e madrugada ali Caindo pra 20 graus 20 e poucos graus Né? Até menos que isso Porque aqui Chega no inverno aqui Ela cai mesmo Eu costumo dar 10 graus 14, 15 Varia aí E durante o dia Agora no inverno Dá aí 27 30 25 Dias mais quentes Ainda é 30 graus É... Eu moro numa região Que tem bastante umidade É bem fria Né? E o local Que tá o orquidário Que também É bem... Bem úmido Tem bastante umidade E período seco Também Eu não deixo de Tá molhando o solo Tá? A adubação Só tava com a adubação A adubação foliar Pingada Porque tem plantas Próximas Né? Um dia que passava Com a bomba aqui A bomba grande Passava aqui E acabava pegando ele Ou plantas que tão penduradas Tá? Acabava pegando ele Não que Especificamente Eu vim aqui Eu vim aqui pra adubar Dar o jato De pulverização Nele De adubo Tá? Então eu já fiz aqui A adubação Tô fazendo A adubação foliar Não tô jogando agora Porque tá com flor Mas vem nas forças Lá pra cá e joga Onde deve pegar na folha E fiz também A adubação Orgânica Com o remite Até então Não tinha adubado Não tava vindo adubando Então resolvi Falar Vou já que é assim Já que você quer florir Então vou adubar Aí daí a adubação Nela Recente aí Com o remite E tá completo Tá? Tô muito feliz por isso Muito contente Por essa floração Pode voltar o vídeo Atrás e anteriores Vocês vão ver Ela florir Mais específica No mês de janeiro Sim E muita felicidade Para um colecionador De orquídeas Assim como eu Que tem a deficiência visual Fico muito gratificante Por isso Muito feliz por isso Então esse que era o vídeo Que eu queria mostrar pra vocês Tem um link do Instagram Que vai estar na descrição Do vídeo Quem quiser me seguir Tirar dúvidas Pode ir por lá também Que eu Estarei atendendo A todos vocês Ok? Tenha todos um ótimo dia E até o próximo vídeo Se Deus quiser Não se esqueça Do joinha Parar gravação